É uma cidade no sul da Holanda e aqui você sabe né que tem um estádio do PSV, onde jogou Romário, Ronaldinho e outros né, Vampeta. A gente vai estar lá checando para vocês, o nosso amigo Miguel, nosso guia aqui hoje. Então é uma cidade aqui próximo no sul da Holanda. Vamos lá e daqui a ver o que a gente vai mostrar para vocês.